O que é o meu pai? O que é o meu pai? Meu pai me prendia muito. Eu fui conhecer também o mundo com... 16 para 17. Vixe! Só... Só desavença. Só brigava comigo. Só fazia merda também. Até hoje. Eu tive a oportunidade de fazer muita merda. Não perdi nenhuma. Mas hoje em dia... Sou mais centrado. Eu aprendi bastante. E vejo hoje o exemplo que ele queria dar. Que a minha mãe queria dar pra mim. Então eu... Sigo muito o que fala a Bíblia. Tem que respeitar pai e mãe. E dar valor. Eu... Eu... Estou criando... Eu... Sigo os ensinamentos da Bíblia.